Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os três erros mais comuns na aplicação de toxina botulínica. Por incrível que pareça, o primeiro erro é na diluição da toxina botulínica. Acredita? Bem, quando as pessoas vão diluir a toxina botulínica, às vezes erram o diluente comum e às vezes erram a quantidade de soro que coloca para a diluição da toxina botulínica. Então, geralmente, o que eu faço? Eu uso sempre um soro fisiológico estéreo, como este daqui. Compre esses flaconetes de 10 ml e diluo 2 ml deste soro para cada 100 unidades de toxina botulínica. Então, eu faço sempre essa regra. Para cada 100 unidades, 2 ml. Isso ficou claro? E um outro erro é, durante a transformação de ml em unidades, as pessoas se perdem e erram muito. Por quê? Tudo depende da seringa que você está utilizando. Então, aqui eu estou utilizando uma seringa de 1 ml com uma graduação de 0,02 ml. 0,02 ml. Então, eu preciso transformar essa divisão que eu fiz. O que eu faço? Regrinhas de 3. Você aprendeu regrinhas de 3 na escola? Pois é, a gente aprendeu para isso, para a gente utilizar aqui. Você vai fazer o que? A sua continha. Se eu tenho 100 unidades em 2 ml, quantas unidades eu vou ter em 0,02 ml? X. Regrinha de 3. Você vai descobrir que em cada 0,02 ml eu tenho 1 unidade. Faz as contas aí para você ver se eu não estou certa. Essa unidade quer dizer que cada tracinho deste, dessa seringa, representa 1 unidade que você está colocando no seu paciente. Aí, ficou mais fácil, né? Porque você vai se basear agora nos tracinhos que você está colocando. Ah, coloquei 3 tracinhos. Então, coloquei 3 unidades. Coloquei 4 tracinhos. Então, coloquei 4 unidades. Bom, então, este é o erro mais comum que eu vejo, até de gente experiente, fazendo contas erradas, diluições erradas, enfim. Então, já anote aí este erro. O segundo erro comum que eu vejo, e principalmente nos cursos, as pessoas, eu vejo que elas já chegam com este hábito, com este erro, é a marcação. Muitas pessoas marcam aleatoriamente. Faz cara de susto. Aí sai marcando os pontos aleatoriamente. Sorri. Aí marca os pontos aleatoriamente. Bom, eu nunca gostei disso, por isso que eu desenvolvi uma metodologia, que é a metodologia Fuga Code, o WV, tanto 45 quanto 102. O WV vai te ensinar a achar os pontos corretos, de acordo com a anatomia facial de cada paciente. Então, eu não preciso pedir para o paciente fazer mímicas. Eu vou seguir uma metodologia padronizada, encontrando os pontos personalizados para cada paciente, de acordo com o seu tipo facial, de acordo com o seu tipo muscular, inclusive, de acordo com a sua anatomia. Então, não preciso pedir para o paciente fazer cara de susto, sair aplicando aleatoriamente, aleatoriamente e ainda correr o risco de ficar assimétrico. Com a metodologia WV45, que faz parte do Puga Code, que eu tenho os pontos no lugar certo para ter a paralisação correta daquele músculo. Ainda utilizando pouca quantidade de toxina botulínica. Não preciso utilizar exageros de toxina botulínica no músculo elevador, como é o caso do músculo frontal. Eu posso utilizar pouca quantidade de toxina botulínica, aplicando nos pontos certos e dando o efeito lifting no meu paciente, lifting de terça superior, sem risco algum. E com baixíssimo, baixíssimo risco, inclusive, de pitose. Eu mesmo já atendi mais de 12 mil pacientes com essa metodologia e não tive até hoje nenhuma pitose de pálpebra superior por conta de aplicações erradas de toxina botulínica. Pelo contrário, meus pacientes amam, fidelizam, que vão atrás de mim, onde for, eles estão atrás de mim para poder receber a minha aplicação. Então, fica aí a dica do Puga Code e do WV45. Bom, um outro erro muito comum na toxina botulínica é a aplicação de pontos ao redor da região da boca. As pessoas querem tratar essa linha da marionete, né? Porque o bigode chinês, como todo mundo chama, que é o suco na geneana, a gente trata com preenchimento. A gente vai falar disso num próximo vídeo. Mas a marionete, aquela ruguinha da marionete aqui, as pessoas tentam tratar com preenchimento, mas não é o correto o tratamento somente com preenchimento. Muitas vezes eu preciso paralisar o músculo depressor do ângulo da boca para poder ter realmente a redução dessa ruga, ter a paralisação deste músculo e diminuir este efeito no paciente. E as pessoas marcam errado e comprometem toda a musculatura da paciente por conta de músculos errados mesmo. Então, eu tenho aqui o depressor do ângulo da boca, onde eu tenho que fazer a aplicação, mas se eu errar a aplicação, eu vou comprometer os músculos da mastigação, inclusive. Então, o paciente não vai ficar apenas com a boca torta. Ele vai ter dificuldade em mastigar. E eu já vi muita gente aplicando no depressor do ângulo da boca e entortando a boca do paciente. Por isso que no WV45, dentro do Puga Code, eu marco certinho esses pontos para você poder aplicar corretamente. Então, você tem que ter muito cuidado ao aplicar a toxina botulínica neste músculo. Por isso que dentro do Puga Code, no WV45, eu vou mostrar de novo para vocês aqui. Eu tenho aqui todos esses pontos, mas esses pontos, eles são medidos. Eles têm a medição certinha para você encontrá-los e chegar no ponto correto. E ainda tem um outro detalhe. A aplicação nessa região que deve ser correta, porque às vezes você acha o ponto certo, mas na hora de fazer a aplicação, você faz a aplicação de forma errada. E o que acontece, a toxina botulínica pega outro tipo de músculo e não somente um músculo que você gostaria de paralisar. Então, a aplicação correta neste músculo. Vou te ensinar, já que estou aqui, né? Vamos lá. Vou colocar uma agulhinha aqui nessa serinha que está vazia para a gente. E eu também estou sem luva, porque é só um vídeo demonstrativo, não estou atendendo ninguém. A aplicação correta neste caso, eu vou até fazer aqui na minha pecinha na forma, que é para você ver que realmente é dessa forma que você tem que fazer. A aplicação sempre é de cima para baixo. Sempre. O erro das pessoas, neste caso, é que elas aplicam a 90 graus. E o que acontece? O líquido, ele se espalha aqui nessa região, pegando o orbicular da boca, a região inferior. E aí, entorta, sim, a boca do paciente. Então, a aplicação não pode ser a 90 graus. E, às vezes, as pessoas erram pior fazendo a aplicação com a ponta da agulha, né? O bisel da agulha para cima. E aí, sim, você vai depositar a agulha aqui no modiolos, aqui vai pegar risório, vai pegar orbicular da boca, elevador. Enfim, vai pegar todos esses músculos aqui. E aí, a boca fica muito assimétrica. Por isso que eu sempre indico para os meus alunos aplicar sempre com o bisel para baixo, numa angulação de aproximadamente 30 graus, para baixo. Porque o que pode acontecer é, vai paralisar o músculo daqui para a região inferior, indo lá para platismo. Não tem problema algum. Tá? É muito mais seguro. Por isso que não adianta você saber os pontos. Não adianta você só olhar, ah, esses pontos saírem da aplicância. Você tem que saber a angulação. Você tem que saber se você fez a diluição certa. Você tem que saber a quantidade de toxina que você vai colocar em cada ponto, de acordo com a força muscular desses músculos, né? Tem paciente que o músculo é mais fraquinho, você vai usar menos toxina. Outros, eles são mais fortes, você vai usar mais toxina. Isso tudo você tem que saber, conhecer muito bem. E lógico, conhecer a musculatura facial é super importante. Por isso que você tem que saber quais são os músculos elevadores, quais são os músculos depressores, quais são os orbiculares, como é que eu faço, o que eu vou fazer pra realmente ter o resultado que o meu paciente quer e não deixá-lo deformado. É muito sério, né? Então, tem que saber tudo isso. Por isso que eu resolvi vir aqui dar essas dicas pra vocês, falar sobre esses três pontos importantes e fundamentais, básicos, porém fundamentais, na aplicação de toxina botulínica. Porque, como eu sempre digo, o que é básico, fundamental, é o mais importante. Imagina uma casa. Pra você começar a construir uma casa, você começa por onde? Pelo telhado ou pela fundação da casa? Pelo fundamental, que é a sua fundação. Por isso que essa explicação e todas essas questões iniciais, elas são a fundação do teu conhecimento pra você poder levantar a tua casa, colocar o teu telhado e ter sucesso na sua profissão. E você, tem alguma dúvida sobre toxina botulínica ou sobre outro assunto da nossa área? Bom, se você tiver, comente aqui no meu canal e aproveite, se inscreva aqui, acione o sininho e compartilhe este vídeo com mais pessoas pra que eles recebam essa informação. E a gente se vê no próximo vídeo. Saudações estéticas integrativas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho